E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje eu vou ver o mais novo vídeo do canal do Gato Galáctico Lembrando que o link do vídeo original está aí embaixo na descrição Vamos ver aqui agora a minha nova casa com carinhas em 1, 2, 3 Gato Galáctico! Xô, xô! Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje eu tenho algo muito especial para mostrar para vocês No YouTube tem muitos vídeos de outros youtubers mostrando suas novas casas Porque quando o pessoal se muda o pessoal gosta de mostrar as casas E como eu acho esse tipo de vídeo muito interessante eu decidi fazer um sobre a minha nova casa também Só que minha casa tem uma pequena diferença Mano, pra que uma... A minha casa tem carinhas Pô, que casa tão grande assim, mano Ô porta, pode abrir por favor? Claro, Ronaldo Obrigado E bom pessoal, isso aqui é o hall de entrada da minha casa Eu confesso que eu nunca vivi numa casa tão boa assim Então eu estou me sentindo meio deslocado ainda Eu estou morando aqui com 6 outros youtubers de Portugal E está sendo uma experiência muito bacana Ah sim, ele mora em Portugal As coisas são mais tranquilas assim Água quente, Ronaldo É pra já A vida na Europa é mais tranquila Que foda, mano Eu fico relaxando um pouco aqui no pátio pra procrastinar um pouco antes de começar a trabalhar E esse pátio é muito legal e tem aqui uma das minhas melhores amigas A piscina Tudo bem, piscina? Que bom, que bom, que bom Eu adoro o jeito que ela fala E também tem aqui, pessoal, a minha geladeira Tá com fome, Ronaldo? Não, não, obrigado Tô sem fome Toma um batigute Não, tá de boa, tá de boa Deixa quieto, obrigado, obrigado Vamos embora porque a geladeira é meio chata E esse aqui é o lixo da casa Conta aí, como é que é a sua vida, Lígio? A minha vida é um lixo E essa aqui é a nossa sala A piada previsível é mais muito boa TV Cala a boca, TV Pelo amor de Deus Subi nas escadas aqui pro segundo andar Segundo andar tem muito mais coisa também Pessoal, desculpa a barulheira O aspirador de pó tá muito de mau ouro Tudo eu, eu limpo tudo, aspiro tudo Passo pelos cantos mais sujos da casa E ninguém me dá valor Nossa, sério, esses objetos são muito mal-humorados Ei, eu ouvi isso E aqui no segundo andar tem meu quarto E esse é meu quarto, pessoal Desculpa, eu nem vou arrumar pra vocês Eu só queria mostrar mesmo o meu computador Que tá sempre aqui pra mim Sempre editando vídeos Né, lindo? É, né? Te amo, meu Então, bora trabalhar Bom, eu vou editar esse vídeo agora Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau! E aí, pessoal? Tá boa a água? Vigi! Matou a piscina Piscina! Piscina! E é isso Matou a piscina Gente, recentemente Acho que de um ano pra cá O Ronaldo virou um dos meus youtubers favoritos Justamente por causa desse estilo de vídeo dele Que eu provavelmente já tinha no YouTube Há muito tempo Ele já fazia muito tempo Só que eu conheci Através dos vídeos que vocês me mandaram Pra eu reagir E essa parada de contar a própria história Aparecendo, obviamente Também com pequenos trechos de animação E no caso desse vídeo aqui Ele interagiu com a própria casa Em animação, velho Nossa Só que ficou perfeito, velho Tipo, eu sabia que ele tava morando em Portugal Só que, tipo, eu não sabia que ele ia dividir a casa com outras seis pessoas E que casa grande do caralho Bateu até aquela bad Vamos morar naquele quartinho Pequenininho Com a janela minúscula Sem banheiro Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meu zesto Por ter visto esse vídeo daqui Thank you E até amanhã